Olha aqui gente, amigos da comunidade da pedra, ouça um minutinho que eu tenho uma coisinha para falar para vocês. É só um minuto. Eu sei muito bem que muitos de vocês perderam o pouquinho que tinham. Mas eu quero lhes dizer que fiquem despreocupados. Por quê? Porque eu pedi para a Crescilda fazer amanhã, cedinho, um levantamento de todos esses prejuízos. E eu vou doar a vocês todo o material de construção para vocês poderem reerguer suas casas. É isso mesmo. É isso mesmo. E nós estamos aqui para ajudar vocês num momento tão difícil como esse. E eu, Naldo de Vila São Miguel, amanhã mesmo vou exigir da prefeitura uma verba extra, que é para limpar essas ruas todas aqui. Vamos, gente. Vamos. Vamos para o sopão. Vamos lá. Vamos para o sopão. Vamos. Vem se servir, gente. Por favor. O que é isso? Não sacanha, não. Ô, turma, não sacanha, não. Eu que eu vim do nada igual a vocês. Eu sou o Reginaldo de Vila São Miguel. Viva o vereador Reginaldo! Viva! Viva você, Dona Maria do Prado! Ele é gente como a gente. É o Naldo de Vila São Miguel! Ô, Reginaldo, que diássio de demagogia é essa, hein? Vem se aproveitar da desgraçalia para se mostrar, é? Mas o que é isso, minha mãe? Eu só estou querendo ajudar. Ajudar? Ajudar você mesmo. Para cabalar a vota em ano eleitoral. É só nessas oportunidades que você mostra a sua cara em comunidade pobre. A mim você não me engana. Ainda está usando o meu nome para enganar esses inocentes? Essa sopa é minha, seu Reginaldo. É minha. Eu não vou permitir que você tome posse dela através de suas safadezes. Põe isso aí. O que é isso? Põe esse pratinho aí. Impedir de estender a gide, estender a moda... Põe isso, estou lhe dizendo. E saia daqui agora. Caia fora. Você não é bem-vindo aqui, está me ouvindo? A senhora não pode me tratar desse jeito na frente dos meus eleitores. Posso sim, principalmente quando eu percebo que você está querendo explorar a desgraçalia, a prangaria, a voto. Mas o que a senhora quer que eu faça? Eu sou um político. Pois antes de ser qualquer coisa, você é meu filho e me deve respeito a mim e a todas essas pessoas que estão passando por um momento difícil e não pense que eu, como mãe, vou passar a mão por sua cabeça mesmo sabendo que você está errado. Ah, sim, realmente fica muito difícil. A senhora não me deixa trabalhar? Trabalho? Ah, quer dizer que para você explorar a situação de pessoas desgraçadas é trabalho. Para mim não passa de ser envergonhíssimo. Olha aqui, minha mãe, eu só vim ajudar, sem o menor interesse. Ah, é? Pois muito bem. Então vamos ver essa sua falta de interesse. Olha aqui, gente, olha bem aqui. Todos vocês aqui me conhecem muito bem e sabem que eu não estou aqui fazendo politicagem. Eu estou apenas ajudando os mais necessitados. Pois então que fique bem claro que eu não autorizo ninguém, mesmo sendo de minha família, a pedir a vocês voto em meu nome. Estamos esclarecidos? E agora? Vai continuar colaborando? Puxou o tapete. Puxou, sim. Mas vai ter que parar de fazer isso. Eu vou dizer isso para a dona Maria do Carmo com todas as letras, assim que tiver uma chance. Mesmo sendo um tanto primitiva, ela vai ter que entender. Então, meu querido, o que é que você achou da festa? Está agradável, muito, muito, muito agradável. E você, meu bem? O que é que você achou? Encantadora. Ah, mas como é bom a gente saber que ainda existe pessoas capazes de organizar uma festa como nos velhos tempos, hein? O meu Dior fez o maior sucesso, Pedro. Evangelina pensou que fosse novo. Ainda bem que nós todos estamos ficando com a memória fraca. Ah, e o paladar cada vez mais refinado. Os brindis de caviar, ai, estavam divinos. Maravilhosos. Se não fosse a preocupação que nós vamos levar para a cama, teria sido perfeito. De que preocupação você está falando, Laura? Oh, meu querido, eu sei que você está se fazendo de forte por minha causa, mas está tão preocupado quanto eu de como é que nós vamos pagar as nossas despesas. Porque a sua pensão mal dá para as nossas despesas fixas. Mas se nós cortássemos o supérfluo... Nem pensar. O supérfluo é absolutamente necessário para pessoas como nós. Eu não gosto que você se preocupe com isso, Laura. Deixa, deixa, meu bem, deixa, deixa. Que eu dou um jeito. Que jeito, Pedro? Você está querendo voltar atrás e se entendeu novamente com o Leonardo? Isso nunca. O meu filho, eu não vou aceitar nenhum centavo sequer. Nem que eu tenha que... Nem que eu tenha que... Mas é claro. É isso mesmo que eu vou fazer. Meu querido, você encontrou uma solução. O que você pretende fazer? Vou trabalhar. Como é que é? Como é que?